Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, Ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida, As nossas energias renovar. Na noite a pavorosa escuridão, Com vossa claridade iluminar. Ó Pai, presta e ouvido as nossas preces, Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor. Que reina para sempre em vossa glória, Convosco e o Espírito de amor. Não temerás terror algum durante a noite, O Senhor te cobrirá com Suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo, E vive a sombra do Senhor onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço Ele te livra, Ele te salva da palavra que destrói. Com Suas asas haverá de proteger-te, Com Suas asas haverá de proteger-te, Com Seu escudo e Suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, Nem a flecha disparada em pleno dia, Nem a peste que caminha pelo escuro, Nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares ao Teu lado, Podem cair até dez mil à Tua direita, Nenhum mal há de chegar perto de Ti, Os Teus olhos haverão de contemplar, O castigo infligido aos pecadores, Pois fizeste do Senhor o Teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o Teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de Ti, Nem a desgraça baterá a Tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a Seus anjos, Para em todos os caminhos Te guardarem. Há verão de te levar em Suas mãos, Para o Teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, Pisarás sobre leões e outras feras, Porque a mim se confiou, Hei de livrá-lo, E protegê-lo, pois meu nome Ele conhece. Ao invocar-me, Hei de ouvi-Lo e atendê-Lo, E a Seu lado eu estarei em Suas dores. Hei de livrá-Lo e de glória coroá-Lo, Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, E vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, O Senhor te cobrirá com Suas asas. Verão a Sua face e o Seu nome estará sobre Suas frontes. Não haverá mais noite, Não se precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol, Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. A CIDADE DE UMAIRA Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre há Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo Em sua paz Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho Nós vos pedimos humildemente, Senhor Que descansemos seguros em vossa paz E despertemos alegres para cantar vosso louvor Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo exaurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos a Deus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Amém 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 Obrigado.